Pois é, estamos aqui na Inglaterra, cidade de Oxford. Ali nós vemos o castelo do Harry Potter. Estamos aqui no alto, aqui no relógio muito importante da cidade. Aqui é o meu amigo, meu amigo Jarbas, Presbítero Jarbas, aqui da cidade. É um amigão aqui que tem nos dado atenção. Vocês vão ver aqui a cidade muito bacana aqui de cima, é muito alto. Aqui a história é que uma mulher se jogou aqui de cima, veio, pagou. Dois pounds e se jogou. Olha como é alto isso. Aí ela vai, sobe aqui e se joga. Então na data da morte dela, eles botam flores lá embaixo, na data de aniversário. Aqui é um lugar muito alto onde nós estamos. Como vocês verem, nós estamos aí... Numa altura de mais ou menos... Mais ou menos... 30 metros. Oi? 30 metros. Não, mais. Mais de 100 metros aí. Bem mais. É. É porque a gente está aqui em cima, né? Então para vocês aí, essa linda reportagem. Essa linda cidade. Bacana, né? Um abraço. Daqui a pouco tem mais. Um abraço. Um abraço.